Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí, vamos tentar fazer a viagem com essa locomotiva meio maluca aqui, né? Se você não assistiu a gameplay anterior, assista, você vai dar muita risada. E vamos nessa, a galera pediu pra mim não desistir, eu vou tentar novamente, tá? É... eu li o comentário de vocês, muito obrigado aí pela sugestão. É essa carguinha aqui, ó, só vamos validar ela aqui. Aí, beleza. A gente vai parar lá na... D5i. Vambora. Ela tá lá já pronta. Vamos vir aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui em cima aqui, ó, tem esse negócio de ar aqui, ó. Isso aqui, ó, era pra acender a luz. A galera falou também que é bom deixar ligado, mesmo de dia, porque daí ele solta o ar aqui automaticamente um pouquinho, né? Já dá uma ajudada. Então aqui, ó, tá liberado. E aqui, tá liberado. Bora, partiu. Vamos ver aqui que rola, né, mano? Deixa eu guardar meu Lampionization. Cadê meu Lampião? Aqui. Vamos guardar ele aqui, ó. Guardar não, deixar ele aí, né? Vamos soltar o freio de mão. Acender a luz aqui. Ó, a caldeira tá com pressão alta. Ah, isso aqui, galera, eu peguei a sugestão de vocês. Pra baixo significa que a gente não vai queimar tanto carvão. Então não vai subir tanto o Boller aqui, né? Acho que é Boller que fala, né? Vamos colocar água ali, ó, aproveitar que tá parada. E a água aqui, galera, ela tem que sempre ficar visível pra gente um pouquinho aqui, tá? O mais difícil é controlar a temperatura da água aqui, tá? Esse é o mais difícil. Ó, vamos deixar encher lá, ó. Beleza. Podemos fechar aqui, ó. Tá cheio. E aqui a gente não pode deixar... Abaixar de 12 que ela perde pressão. E não pode subir muito, senão ela pega muita pressão. Se você não alivia, ela explode, tá? E é bom sempre a gente deixar uma conchada aqui de carvão na mão. Aí, ó. Beleza. Fecha. A temperatura tá boa pra sair. Aqui a gente não tá gastando carvão. E vambora, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, partiu. Máxima potência aqui. Dá uma... Uma puxada aqui, uma batida de sino. E vambora. Vamos ver se a gente consegue... Fazer essa viagem, né, mano? Vambora. Partiu. Vem com o Jão. Vambora. Quando a gente escuta esse barulho de água... A gente solta o ar ali, tá? Olha a água lá, ó. Vamos devagarzinho aqui, ó. Porque ali na frente é descida, tá? Parece ser alguma coisa quebrada, né? Mas não é, não. Tá de boa. Deixa eu pegar o mapa aqui pra gente ver, ó. É. Lá na frente a gente vai passar à esquerda. Tô com pressão na caldeira ali, beleza. Ai, Jesus. Será que eu vou conseguir, véi? Ó, vamos colocar uma ideia bacana nos comentários aí, hein? Quarentinho por hora. Ela começa a pegar embalo, ó. Ele não precisa de tanto embalo assim. Porque aqui é descida. Posso aliviar um pouco aqui, ó. Tá vendo? Que ela... Segurar no freio aqui. A água, ó. Tá aqui embaixo, ó. Ó. É. E. Tchau, tchau. E aí a gente vai queimando um pouco de carvão, porque está para baixo ali. Olha embaixo que ela pega. E aí? 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 a temperatura lá. Agora vai começar a pegar embalo? A gente pode fechar aqui pra não queimar tanto carvão, né? Ó, soltar um pouquinho mais água lá, ó. A gente tá pegando um embalo excessivo aqui. Tá faltando temperatura lá, ó. Essa temperatura aqui tem que subir, ó. A caldeira aqui, né? Vai ter que queimar mais carvão. Então que a gente tá aqui? Lá na frente ainda, ixi, tem chão. Tá de boa. Só tem que fazer aumentar essa temperatura ali, mano. Ó, a temperatura tá subindo. Vou colocar mais um pouquinho de água lá. Ó. 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 A água, ela tá certa, ó. 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 Tá bom de água, chega. Aqui ela pega muito embalo, cara. Aqui eu não sei que lado que eu ia, velho. Eu ia pra esquerda. É, eu vim pro lado esquerdo, tá certo. A água ali tá de boa. Temperatura aqui que... Tem que subir um pouquinho mais. Ó. Ó, a água tá tudo pra frente. Vambora. Agora, lá na frente, lá, ó. A gente vai virar só a esquerda, lá na frente. A gente vai passar pela EFM, né? Ó, a temperatura tá alta, ó. Tá água, né? Pode baixar aqui pra não consumir carvão. Já coloca carvão ali, ó. Beleza. A água tá até o talo lá, ó. A hora que a gente passar ali na... Na... Como é que fala? Na empresa ali, vai tá nivelado, né? Daí dá pra gente... Saber certinho. Ó, tá queimando certinho, né? Não tá saindo faísca. Pressão tá boa. 40 km por hora. Aqui a gente vai passar reto, tá? Ele já deixa a gente passar no lugar onde que não tem locomotiva. Vamos ver a água aqui, ó. Tá cheio, ó. Aí, beleza. Lá na frente, a gente é a esquerda. Tá, beleza. Vambora. Bora. A água tá balançando lá. Tá, tá de boa. Ai, dá um medo dessas lavadas aí, cara. Temperatura ali tá boa. Aqui é uma subidinha, ó. Mas deixa aí tocando assim mesmo. Ai, Jesus. Ó, vamos entrar de novo. Mais uma estação, né? A água tá certa. Tá certo. Passar 40 aqui. Temperatura tá boa. Aí, queima bem menos carvão, galera. Olha lá. Bem menos carvão. Temperatura tá boa. Agora, ficar esperto. Lá na frente, lá a gente vai entrar à esquerda, tá? Fechado. A água aqui tá boa. Pra soltar mais um pouquinho de água. Aí, ó, tá certinho. Tá certinho. Vamos entrar à esquerda ali, ó. Já tá à esquerda, ó. Então, tá de boa. Pressão aqui tá certa. A água tá no limite. Rapaz. Apagação de pau jogar com esse negócio aqui, viu? Aqui, sempre tem que ficar assim, ó. No meio. Nem 15, nem 12. Aí, quando você precisar de potência, você tem... Que nem aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho potência, ó. Só que tá caindo lá, ó. Então, libero aqui, ó. E solta a válvula aqui, ó. Vai consumir mais carvão. Vamos passar reto aqui também. Vamos passar reto aqui também. Pode fechar o carvão aqui, ó. Vai uma pasada lá. Sempre mantém... Ali com carvão e uma pá na mão, tá? Beleza. Vamos ver agora aqui, ó. Próximo. Tem que vir entrar à esquerda. Lá na frente, hein? Lá na frente, ó. À esquerda. Vamos ver se a gente tá na esquerda. Ó, à esquerda. Certinho. Ó, pressão boa. A água. Vamos soltar mais um pouquinho. O que mais gasta aqui, cara... É um pouco da água, mano. Ó, tem que ganhar... Tem que ganhar... Pressão ali, hein. Aqui tem que ficar no meio, ó. Tá ganhando muito embalo. Tá ganhando muito embalo. Caldeira tá legal. Como é que tá aqui? Agora lá na frente, à direita. Ó, fumacinha, certo? De boa. Pressão de boa. Tranquilo. Manter quarentinha aqui, já era. Aproveitar e encher um pouco mais de água. Ó, tá caindo ali, tá vendo? Ó, a gente não tem velocidade. Não entra vento na caldeira, ó. Ó, a gente abre a válvula aqui, ó. Pra entrar vento na caldeira, pra ajudar a aquecer lá, ó. Tá vendo, ó. Ó, tá vendo, ó. Temperatura subindo muito lá, ó. Ó, a gente fecha aqui. Beleza, ó. E fecha aqui, ó. Bom que a gente tá? A próxima curva lá na frente, lá, né? A água tá de boa. Ó, a quarentinha. Tranquilo. Pressão boa. Aqui tá fechado. Quarenta. Água ok. Por enquanto, tá aí, ó. Qual a velocidade lá? Setenta quilômetros por hora. Não é porque tá marcando setenta que a gente tem que ir setenta, tá, galera? Ó, por enquanto, tá chique. Não gastamos tanto carvão. Quando pega carvão, começa a sair faísca ali da... Da boca do... Da chaminé ali, tá? Vamos que a gente tá aqui já? Ó, tão quase chegando, hein? Tem que virar a direita lá na frente, hein? Aparenta quilômetros por hora. Tá certo. A água tá de boa. Quantos quilômetros ali? Eu marco. Vou dar uma olhadinha lá pra ver se tá tudo certo. Nós vamos virar a direita aqui, né? Nossa, tá longe, hein? Vai dar um carregamento pra vocês aí. A hora que eu voltar vai dar carregamento. Aqui, ó, a gente vai entrar à direita aqui, ó. Já tá certinho, ó. Direita. Ó. Começando a cair o ponteirinho ali do vapor, ó. Vamos liberar o carvão aqui, ó. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Se eu não aumentar, a gente libera ali. Soltar um pouco mais de água. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Deixa eu ver se ele aumenta só com o embalo. Ó, tá de boa Vai fazer a curva ali, 60, né? Ó, a temperatura subiu Pode fechar aqui Baixa aqui, ó E mantém aquela temperatura ali Qual que é a pista que a gente vai entrar? D5i Reta final Ai, será que nós vamos conseguir, galera? Ó, tá de boa Vamos liberar aqui Ó, caindo lá Aqui era uma subidinha, né? A água tá certa 70 km por hora Temperatura chique Pode fechar ali, ó Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Ai, Jesus Temperatura tá caindo ali, ó Vou deixar o carvão queimar aqui, ó É o túnel É um túnel agora, né? Vamos abrir o ar aqui Temperatura subindo lá, ó A água tá de boa Ó, já pode diminuir aqui Diminuir aqui, ó Ó, vou deixar ele assim Devagarzinho Agora a gente vai lá, ó Aqui tá de boa A gente vai lá, ó Que ele vai dar a volta É 5D Aqui, ó Deixa ele vindo aí Que ele vai vindo, tá? Vai entrar aqui Vai entrar aqui Vai entrar aqui Que vai entrar aqui Que vai entrar aqui E que vai entrar aqui, ó Tá certinho Aqui, ó Ele vai entrar aqui, ó Aqui só que a gente tem que mudar, ó Aí, beleza Aqui tá de boa Pode fechar aqui, ó Tem muita temperatura lá Soltar um pouco o ar Não pode tá com muita pressão ali A água tá Até que a água tá Soltar um pouco mais de água ali Rapaz Aqui tá bom de água Já estamos chegando, já Só deixar ele rodar, ó Temperatura tá baixando lá Já não precisa de itlação, né? Vai entrar aí, ó Esquerda Direita, direita e esquerda Vai entrar direita Depois vai entrar esquerda, hein? A esquerda aqui agora Rapaz Temperatura, ó A hora que estiver chegando ali A gente freia, ó Quase ele estiver saindo Que a carga é longa, né? Agora a temperatura aqui Pode abaixar Mas não pode baixar bruscamente, tá? Aí, ó Pode ir freando aqui já, ó Prontinho Só puxar o freio de mão aqui, ó Desliga tudo aqui Tá tudo desligado Aqui Pode fechar o carvão aqui, ó Porque a gente não precisa mais Certo? Vamos pegar o nosso lampião Vamos Deixar ela ligada aqui Porque ela tá aquecida, né? Tem que deixar aqui, ó Até ela desligar O freio de mão tá puxado Vamos soltar aqui a carga, ó Fecha aqui Fecha aqui Solta aqui Solta aqui Solta aqui Beleza Pega o lampião Guarda ele na mão E prende aqui Garota, hein? Aí, ó Show de bola Beleza? Vamos lá entregar o nosso bilhetinho Bilhetinho Ai, Jesus Ai, que deu o negócio, mano? Ai, esqueci onde que é Deixa eu achar aqui É... É lá na entrada, né, mano? Tá ali, ó Aqui, ó Beleza Vamos entregar aqui Ai, tomara que dê certo, mano Certo aqui Aê, garoto Tá aí, ó 18 mil Fizemos em 38 minutos Ganhamos 28 mil E bom trabalho Tá aí É, mano Que isso, mano Aqui é o Jão, filho O dia que eu não aprender A jogar um jogo Eu vou falar a verdade pra você, mano Tá aí, ó E, ó, galera Eu não planei Porque todo mundo sabe Que eu tenho meu trabalho Não é sempre que Eu fico na frente do computador, né Quando eu tô disponível aqui em casa Eu tento gravar o máximo possível Pra vocês, né Pra quando eu tiver meio ocupado É... Não poder gravar Tem vídeo, né Pode ver que essa semana que passou A gente acabou tendo um vídeo Só por dia, né Meu trampo foi muito corrido Eu peço desculpa pra vocês O vídeo da meio dia e meio Sete horas Não dava tempo pra soltar Então eu soltei um vídeo por dia Mas tá aí, ó Beleza? Agora a gente tá com 200 mil E lá vai berdoada Já dá pra gente comprar outra locomotiva E como eu prometi pra vocês Na série que eu vou apresentar Tudo o jogo Então eu vou trabalhar Meu tempo livre aqui Pra ganhar mais um pouquinho de dinheiro Que a gente tem que ter um dinheirinho extra E a gente vai comprar A última locomotiva Aí a gente vai trabalhar Pra comprar só as cargas Beleza? Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana E a gente se vê aí No próximo vídeo Forte abraço Valeu Fim de que é um vídeo Fim de que é um vídeo Fim de que é um vídeo Fim de que é um vídeo